O que é isso, delícia? Para de fogo! A gente entrou uma ponte já! Tá te querendo, Amarraia! Já passou aí, né, Amarraia? Hoje é sexta-feira, tá querendo, né? Tudo bom? Como é que você tá, filho? Tudo bem? Eu tô procurando aqui uma sex shop. Falaram que era mais bailado. Sabe onde é que fica? Vai direto sex shop de mulher pelada? Não, sex shop de artes físicos. O que queriam? Ah, de mulher pelada. Não é terma, não. É coisa pra comprar um peruzinho. O puteiro é mais pra frente. Ele não entendeu porra nenhuma. O puteiro é mais pra frente. Tá, tá bom. Eu vou pro puteiro, então. Graça quer apimentar sua vida sexual e levou Maiko, Brite e Amarraia pra um passeio na sex shop. Normal, né? Toda família faz isso. Estrelando! Graça! Brite! Maiko! Amarraia! E os papagaios de pirata. O sócia de Maiko. O dono da barraca. A repórter da comunidade. E elas, as cantoras da sex shop. E aí, será que esquentou? Tem certeza que você quer passar lá no sex shop? Claro. Estou querendo achar um negócio pra apimentar a relação. Com meu pai, né mãe? Com meu pai, vai ela amarrar. Seu pai tá... O negócio não funciona mais nada. Fazer amor com seu pai, tá fazendo até usar garfinho prático no churrasco. Quando tu dá a primeira espetada, quebra. Se tu quiser eu posso dar uma dica pra ele, né não? Tá? Eu posso dar uma dica pro Moacir, bro. E eu não quero ouvir você falando você e Moacir falando de pênis. Fique careta, hein bro? Tenta te ajudar. Gente, calma, hein? Calma, hein? Por favor. Tá? Não vamos brigar no centro da cidade. A gente vai encontrar tudo que a gente precisa aqui hoje. Ai, tem que encontrar. Já tô cansada de ouvir. Para, para, para. Vergonha, vergonha. Anitta do céu. Meu boy me largou. Para, para. A educação de me ouvir. Ai, que raiva que eu tô! Vai! 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 Amarrar e abrir e não faz nada. Ela fica... Ah, cara, que corretivo. Tá todo mundo olhando, bro. Ah, eu tô cagando por dentro. Ó, eu tenho postura. Ninguém paga minhas cotas pra querer se meter na minha vida. Isso é verdade. Ah, aqui, minha chubaca pra vocês. Olha lá, aqui, ó. Aqui, ó. Te quero. Irmão, é assim que é a minha vida. Tem que saber se eu vou deixar, amor. Meus filhos eu tenho que mandar. Vou te ligar. Quem vai te ligar? Eu, hein. Tá vendo que a mulher tem cara de safada? Vou te ligar. É, ela não farou nada. Foi a mulher que falou que queria. É, mas ela tá dando mole. Ela não fez nada. Eu tava querendo fazer um... Você é um espaço com as pessoas. Olha aqui, essa máscara é boa pra fazer negócio de sexo... Já usou máscara, amor, pra fazer sexo? É a melhor coisa, que tu põe aqui a máscara, aí os homens não vêem a cara que tu tá fazendo. Então tu pode gemer do jeito que tu quiser. Posso fingir. Tu costuma gemer no sexo? Tô de ruim. Deixa eu ver como é que tu faz. Ai, meu amor. Ai, deve ser o maior barato sacudindo esse cabelo. Tu ri assim também? Eu também gosto de rir. Ai, eu saculei. Tchau, fica com Deus. Tudo de bom, tá? Aproveita e leva a mão pra Brit. Ai, é verdade. É o quê? Achei que podia usar aquela máscara em você, Brit. Você deu a oportunidade, amor. Lembra que eu tava procurando, filha, pra fazer pompoarismo? Pra ir aprendendo como é que vai soltando as bolinhas. Mas essa aqui que tu começa por essa, né, brother? Que isso, meu irmão? Mãe, não admite. É abuso, mãe. Essa falta de respeito não é mole. Mas se a Brit saiu, essa bolinha aqui é mole. Eu vou procurar rezar, gente. Vamos parar com essas palhaças. Isso é verdade. Eu concordo. Vai rezar, mãe! Se na montanha subiste e não verdes o verde, verás que é marrom. Porque não tinha capim, tava seco, era queimada. Matei a versículo 7. É isso. Ah, meu velho. Porra, é isso aí. Essa porra aqui, a gente roda, roda, roda e para no mesmo lugar. É verdade. Eu não sei onde que é uma loja aqui. Também não. Essas porra de não sei quanto que é. Aí tudo tem atacado, varejo, atacado, varejo. Rua C, Rua B. O cabucê tá na mão? Eu não sei. Que isso? Cabucê tá na mão? Mãe? O cabucê. Eu não tô. Tu tá? A minha tá guardadinha aqui, ó. Querida, cabucê. Eu queria a mulher que tá com o cabucê tá na mão. Opa, marraia! Ai, ó. Tu quer falar baixa. Aí depois o homem vem mandar a gente chorar, tu vai ficar chateada. Eu não fiquei chateada. Eu não fiquei chateada. Ainda tem demônio aí da parada aí. Tu lembra que a gente já passou por aqui, ó? Ah, é? A gente passou, quer até trazer com aquele homem ali atrás do balcão. Que isso? A gente falou. Foi sim, ante diante. Não foi, irmão. Foi mais cedo eu trazer com ele ali, ó, o quibinho. Aqui, Maiko, eu achei aqui bonitinho, aqui, Maiko. Ai, que bonitinho. Hoje você está formandando, qual problema? A gente vai no sex shop, eu queria ver se tu podia mostrar um produto pra mim. Maiko! É uma criança, é uma de festa. Não, olha aí. Não, ele tá dando bola pra ele lá. Por favor. O horário não permite, não. Não permite? E tu tem horário pra fazer alguma coisa? Se enxerga! Então vai, 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 vai. Porra, o cara falando que tinha horário pra fazer alguma coisa. Que que é? Arma essa barraca pra mim, cara. Arma a barraca, gato. Para com isso, que nojo. Que delicião, ué. Para a barraia. Arma a barraca aí mesmo, eu vou aí. Arma, poxa. Arma a barraca aí que tu vai ver, irmão, o que acontece? Arraia, você não gosta. Você tem que respeitar que gosta. A barraia assusta, mas ela não faz nada. Tem que ficar abrindo barraca à minha frente, irmão. Para. Quer que a tia ajuda a tirar a barraca do saco? Para, cara. Que seduzão. Valeu. Parar de querer me seduzir. Vai pegar. Ah, eu queria essa sacola. Ele não deu uma palavra. Ele não deu uma palavra, mas ele me tocou de um jeito e eu senti uma fisgada aqui embaixo. Vai ver, ele nem é brasileiro, né? E eu tô cagando, preciso transar, preciso falar? Diretamente do Saara. Vai ficar filmando a minha vida agora pra mandar pros outros a comunidade? Você é feio. Tu é maluca, mulher? Tu é maluca, mulher? Que porra? Sabe? Minha dinheiro. Tu não me imita aqui. Tu não vai me imitar não, hein? E vem pra mal. Ai, meu Deus. Para, para, para. Gente, calma. Calma. É só me arrumar muito bem. Você sabe quem eu puxei, né? Você é muito fechando mesmo. Na boa, eu tô passada. Ela tá filmando pra ficar mandando pra Geralda, que se não é só essa, elas é fofoqueira. Tu não lembrou dela na comunidade? Tu dá pro timo pros outros. É, mãe. Fica gritando na roupa. Eu não sei onde é que ficam as coisas sem gritar. Os pessoal não falam nada dessa porra de Saara. Tem número aí? Cadê o endereço? Eu não sei. Tem que jogar no Google. Obrigada, meu amor. Bem-vente, bem-vente. Brite! Pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Se eu perder vocês, que vocês ficam da putaria. Zazando de um lado, eu vou ficar puta, hein? Tá cuspindo. Ah, olha essa. 14,99. Obrigada. Meu filho. Gato. Tá linda ela. Eu gostei do look. Eu adorei. Qualquer dia eu te empreste. Por favor. Tu achou uma de água? E já tá achando álcool gel também? Que tá faltando agora, né? Tá um inferno isso. Nossa, é uma coisa atrás da outra. A gente teve problema da água aqui no Rio. Agora tá um negócio de álcool gel por causa de negócio. Porra, o tempo inteiro. Para de fumar de falar contigo que tu não me dá atenção, porra. O tempo inteiro. A gente não tem condição, entendeu? Aí tu tá preocupada com quem? Tinha esse cabelo e deixar vermelho. Ah, porra. Por isso que o Brasil não vai pra frente. Compre um negócio pra gente, mãe. Eu não tenho dinheiro. Vou gastar tudo no sexo shopping. Quero água. Eu vou comprar água pra vocês. Que é o inferno sair com criança. Que criança aqui? Que toda hora quer coisa. Que criança aqui? Porra, mas se comporta como? Tava querendo o picolé da Jacira. Aí agora tá querendo água. Toda hora uma coisa, gente. Poxa, mãe. Não comprou nada pra gente. Por que a gente veio pra cá? Por que a gente veio contigo? Ah, mamãe tá muito louca, amor. Não, para. Na rua, mano. Vai bater no menino e na rua, mãe. Olha, ó. Um monte de gente filmando, denunciando você. Violência aqui. 21. Não tô fazendo nada, gente. Ai, se cospe toda. Olha, que eu tô... Eu morar da rua, assim. Eu tô rindo. Mamãe tinha que ficar isolada. Ela é a primeira que você fez lá. Mas eu ia pra São Paulo, eu não vou ficar de vocês. Eu acabei de cancelar a viagem que os filhos da puta ficaram cuidando da minha cabeça. Gente, eu não quero calcinha, não. Eu sou do bonde da Isa. Eu quero ver o pesadão. Cadê? Cadê o chubafume? Tem chubafume? Que que é isso, mãe? Chubafume? Perfume pra chubaca. Mentira que vocês passam perfume lá. Que a mulher é tudo doido mesmo, né? Porque vai juntar com o odor de fruto do mar, não... Não tem problema. Olha, eu vi o negócio do programa da Fátima que ela fala do negócio de misoginia, hein? Descansa um pouco, militante. Dá um tempo. Fala mais desse perfume. Tem tutti-frutti, será? O quê? Tem até de calabresa cebolada. Mói, mas isso não vai ficar na presa cebolada. Isso não dá ruim, gente? O que dá ruim? Foi uma vez que eu roubei o perfume que tava botando pra ir manjar. Nossa, eu fiquei com uma chubapoca. Lá vem. Que que é chubapoca? Cheio de pipoca na chubaca. Nossa, foi horrível mesmo. E olha aqui, a gente tá chegando, hein? Na área boa. Ah, agora chegou no que eu queria. Agora tá falando a minha língua. Olha isso aqui. Com licença. Tudo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tá tocando aqui. Ah, isso é um brinquedinho? É, acho que é... Segura. Vamos ver. Ah, isso não dá choque, Michael. Tem que colocar primeiro, Michael. Não, mãe. Só encosta, só encosta. Tá encostando. Tá legal? Ai, eu quero. Gente, dá um pouquinho pra Brite, mãe. Ai, que delícia. E é bom porque é melhor do que um mocinho, né? Porque não é mudo. Quanto que custa uma coisa assim? R$ 59,90. Ah, parate. Ah, mãe, leva. R$ 49,90. Leva, leva, leva. Leva, leva. Assombrou alguma coisa? Só tem isso aqui que eu tinha comprado. Uma arma de coco. Boa, e com essa berreca. É, só dá pra levar esse pequenininho. Essa merrequinha aqui, ó. Não tem como levar isso aí. Vou dar uma raia. Como é que é? Ah, uma raia. Eu vou botar pra fora aqui? Tu vai ver. Na frente da moça. Pera com isso. Não, não. Se você quiser, eu posso... Aqui, ó. Esse eu te dou um desconto. Tem como você levar. Mãe, com desconto. Eu não sei o nome desse pequeno. Ai, ririrais. Esse aí parece o meu. Gente, é muito mágica. Vai, vagabunda, vai. Ai, porra, chegou. Vai ter aqui na minha... No dente inflamador. É, no dente inflamador que precisamos fazer canal. Isso aqui é igual o João Carlos. Aqui, ó. Eu escondo ele aqui e vocês não conseguem perceber. Ah, tá bom. Tá bom. Ah, não. Ah, parece um ursinho. Ah, não. Ah, não. Ah, boi, boi, boi. Boi da cara preta. Sai do chão, DJ. Tira o dedo do chão. Oh, Mila. 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 São vocês. Muito bom. Muito bom. Ai, queria ter muito dinheiro pra levar mais. Eu adorei esse daqui. Mas dá. Aquele dinheiro dá pra levar esse. Dá pra levar esse? Esse não. Olha o olho. Esse é mais caro? Olha o olho grande, né? Esse é maior, é mais caro. Mas esse ali não vibra. Tô chateada, mãe. Tô chateada, mãe. Ah, tô um pouco chateada, sabe? Não, fica assim não. Tem vários amigos que não são abençoados como eu. Mas conseguem gozar a vida, sacou? Não, mas com aquilo ali não consigo nem gozar. Honestamente, realmente não vai dar. Tem que conhecer aí e tu vai chorar, mãe. É, gosto. Mas eu gosto quando cresce... Sabe o que eu gosto, moça? Quando estás correndo a lágrima mesmo, que tu sente que tá... Sei como é que é. Ela sabe. Ai, eu gosto de botar pra mim, sabe? No meu braço. No braço? Tanto lugar, tu quer botar no braço. Não, porque eu já usei lá e... Ai, delícia, mãe. Vamos levar alguma coisa, afinal? Vamos. Pra mim é melhor. Ela já se apagou. Isso daqui pra mim, ó. Loro José. É meu louro, isso daqui. Acorda! Acorda, menina! Mas você vai emprestar pra gente? Não! Então leva um bacada, né, mãe? Só pra ela. Um bacada? Pra que eu quero isso? Ai, barra. Ai, ele tem um cheiro de tutti-fruits. É uma delícia. Tem vontade de comer igual chiquinha. Você tem mais? É... Nove. Eu até separei mais dinheiro aqui. Eu achei que era mesmo. Eu não queria gastar. Eu vou levar pra mim uma... Eu levo. Pega uma vagina de borracha, por favor, pra ela. Tem? Acabou, ela varou. Eu até achei meu dinheiro. Eu não tinha achei. Meu Deus! Ah, eu vou querer comprar uma coleção de aqui. Eu vou querer comprar o... Qual é o coletivo de pênis? Porque de passarinho é bando, de pênis é... Caralhada. Olha aqui. Pega uma caralhada pra mim. Pega uma caralhada pra gente levar. Eu não vou carregar. Vocês querem uma sacola? Não, eu quero levar o colo. Ai, que legal. Obrigada. Deixa eu pegar o meu, ó. Que sonho, mãe. Isso aqui pra mim é Natal. Mas não, mas não me deram o... Não, é Natal. Eu vou ficar só com o mesmo. Ai, agora eu tô satisfeita. Ah, que bonitinho. Parece uma miniaturazinha. Ah, não. Eu quero levar pra casa. Ah, tu pode poder assar minha esfirra? Ah, deve ter um kibizinho bonitinho. Que gracinha. Desculpa, acabei me envolvendo com... Isso, ele tá cansado e a mãe fica aí se dizer safadeza. Depois dessa comoção que eu fiz com um pequeno, eu queria até ver se a gente ia comprar um isopor, sabia? Não sei como é que vai ser, hein? Você vai ter que comprar o isopor se eu vou botar no cu. Quê? Mãe? Cooler, no cu, meu. Pra que esse isopor, querida? Pra vender água lá no bar? Pra vender água. Eu vou botar meu gel lubrificante lá no isopor, que aí já garante não dar coceira na chubaca. Ô, mãe, mas será que a gente vai encontrar isso por aqui? O que encontrar é aquela que vai... é igual a cueca do teu pai. Às vezes demora pra achar, mas a gente acha o que a gente quer. Às vezes nem acha, né? Por isso que eu não procuro nada em cueca de macho. Ai, raiá. Raiá, mas vai procurar o isopor com a mamãe. Isopor procura cueca de macho e não fica. Meu Deus do céu, para de cacau. O isopor não gosta, porque me respeita. Meu Deus do céu, né? Como é que tem o seu tratamento? Não, não. Para de cacau. Você não pode levar as coisas um pouco, mas é sério. Para! Para de cacau. Porra! Porra! Gente, estou dando mau humor o tempo todo. Que maluca! Tu não faz cara pra... Hum... Tu não faz cara feia pra mim, não, vai. Esse chinelo está macatingo o dia todo. Mãe com um! Vai parar! Meu Deus! Desci jeitinho, hein? 22! Não falei nada! Marraia 72! Vamos! Ô, Calô! Graça levou a filharada para o Saara para procurar um cooler. O que você vai botar nesse cooler, Gracinha? Estrelando! Graça! Brite! Maiko! Marraia! E os papagaios de pirata! O loucutor! A vizinha barraqueira! A vendedora afrontosa! O galã do Saara! E ela, a loira misteriosa! Será que rolou um clima? Música Ah, não! Alô, alô! Canta uma pra gente! Olha, 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 olha! Água mineral, vai! Água mineral, vai! Água mineral, vai! Água mineral! Nesse caramba, você vai ficar legal! Begou água? Não! Não! Tá com sede! Não! Quer minha Chewbacca? Não! Não! Ai, não! Ai, que horror! Olha! Olha! Tomou um toco do gato! Eu não queria também, não, pô! Olha, eu vejo roupa de criança, eu tenho vontade de ter filho. Me dei vontade de ter filho. Pra quê? Eu acho muito bonitinha a roupa de criança. Mas você nunca viu um desse em mim. Esse irmão dele é muito... Olha aqui que eu vestia você, Maiko, quando eu vi que eu era afeminado. Eu vi que eu era afeminado, eu já vestia você assim, pequenininha. Vestia? Tchau! Eu botava vestidinho nela. Não tem foto nenhuma! Tá vendo? Tudo bom? Você vende, você vende coisa. Até que fofato! Ela é carente, ela é da comunidade. Ela é! Sabe, seguindo... Olha, a uma hora. Não gosto de você, desde que você fez fofoca de mim, falando no Moacir. Não quer meu... Não vai ficar com meu homem! Não vai ficar, maluca! Você que tá bom, gente! Calma! Calma! Pelo amor de Deus, você pega aí na pula! Sabe, a gente tem que ser respeitada. Ela tinha que encontrar a questão panela essa. Porra, até desde uma hora assim. Ela tá com medo de perder a Britney. Eu já perdi ela aqui hoje mesmo. Aí eu fui na rádio e falei, o cão que tiver por aí... Rapidinho ela apareceu. Ai, que bom! Rapidinho! Ela é muito identificável. Nossa, imagina a nossa vida sem a Britney! Não! Não é impossível! Olha aqui, ó. Aonde que tá essa porra dessa loja desse isopor, que eu não aguento mais andar. Nossa, um dia que vai dar mais isopor, mas queber tudo, né? Claro, às vezes tem umas coisas interessantes no preço do bom. Ela entrou num monte de loja e só comprou peru. Essa bolsa dela, não sei como é que ela tá com a gente carregada. Tá cheio de peru. Tem nove perus aí dentro. Eu comprei um. Tudo bom? Vou te mostrar um negócio que tu vai ficar de boca caída. Eu queria fazer uma entrevista contigo. Como é que é pra você? Horrível! Essa dentro da loja hoje vai pagar R$6 na promoção. Não vou comprar. R$8, pera pra cacete. 3,99, só vai pagar R$3 na promoção. Mãe, bora! E ela fala rindo, como se R$3 fosse dado. É verdade. Tem brinco de um, tem brinco de dois, tem brinco de R$3 também. Eu não tenho R$1, eu gastei tudo em peru. Separa pra mim semente girassol. Eu não vou pegar. Que? Ai, Deus! Toma! Toma! Levando, mãe! Segura aqui. Para, para! Eu vou dar com o negócio na tua cara. Não, mãe! Vai, 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 meu Deus! Você deixou em mim. Porra, meu Deus! Que isso? Que que é, cara? Porra, para de querer ficar coisando comigo. Toda hora, porra. Eu, hein? Ele me agarrou, tu viu? E aí, você agarrou a minha mãe? Não é nada. Não é nada. Não é nada. Qual foi? Qual foi? Ele me puxou na hora, acabei sentando no colo dele. A família toda aqui, só a mãe que ele quer lá. Eu quero as coroas, mesmo. E coroa? Tá no teu cu. Você sabe assim, isopor? Aqui, ela não se encontra. Aqui no Sá, ela não se encontra tudo. Mas aonde que tem, amor? Aqui, nasceu dos espaços. Nasceu dos espaços. Pra frente? Mais a frente. Isopor, amor? Isopor. Preço bom. O que você quiser. Cúler, cúler. Acha cúler, não? Cúler, amor. Vou botar no cúler. Cúler. Meu Deus, o que é isso? Cúler, cúler. É cúler de botageiro, mulher. Cerveja, cúler. Cúler. Encontra, encontra. Tá bom, fica com Deus. Onde é que eu te encontro? Arraia do cúler! Arraia do cúler! Arraia do cúler em cima da mulher! Pode pegar, pode pegar. O que é? O que é? Vai ficar dentro do cúler? A funcionária vai ficar sabendo tudo quando chegar em casa. Para! Tem que fechar com a tua irmã. Tem que ser fechamento. Ah, que fechamento? Deixa ela ser piranha, que é o problema. Tem uma deusa de mulher e aí fica... Tem uma deusa de mulher e a mulher tá lá fechadinha no lugar que ela tem que ficar. É machista, hein? É machista. É machichota, hein? Desculpa! Tá levando cimento pra onde? Deixa eu carregar pra tu um pouco. O que é isso? O que é isso? Vem cá! Morre! O que é isso? Vamos puxando junto! O que foi, irmão? Porra, me respeita, cara! Porra, que maluco! Nossa, minha mãe é que paciência, amor! Meu irmão, te dá um papo, hein? Eu que quis, irmão. Para! Tu não viu que eu fui e sarrei nele? Me dá uma raiva, sabe, essas bailarinas? Parece que ela tá debochando de você. É porque tu não consegue, irmão. Tu não tem cintura. Mãe, quebrou! Eu vou te mostrar a cintura. Olha! Olha aqui. Ela parou de lançar. Leva, mãe. Você não tem aqueles cachorrinhos, não, que ficam fazendo assim? Leva um, mãe. Não tem cachorro? Só tem bailarina? Só tem bailarina ou pinto? Pinto também. Leva o pinto, mãe. Leva o pinto. Eu só não vou levar o pinto porque eu já levei um aqui, ó. Ô, mãe. Não precisa mostrar, mãe. O que é isso? Esse também fica se embalançando, ó. E atende a família toda. Cruze! Vê o devalvo. Epa! Sexta-feira vê um desse, né? Chegou até a animar, né? Filha de 19 anos. Como é que é? O que ela falou? Ela não faz nada 19 anos. Por isso que ela ficou nervosa. Dá muito mais tempo que não perde. Ô, mãe. Nessa loja vai ter tudo que a gente precisa e acabou. Bora, mãe. Cuidado, hein? Que aqui é quebrou, pagou. Sabe, né? Ô, mãe, com esse isopor aqui que tu achou, a gente vai poder vender muita água, mãe. A gente podia aproveitar que a gente já estamos na rua e passar no mercado e comprar uns fardos de água para vender. Que levar água para quem é? Que fardo? Que fardo é você na minha vida? Que isso, mãe? Eu falei isso. Gente! Que grossa gratuita. Ela tá certa. Aproveita que a gente tá na rua e tá no centro e vai levar água daqui. Não, eu vou levar água. Da piscina, água da piscina. É isso? Que horloginoso! Tu vai usar água da piscinão lá, cara? Que cheio de coliformes, FKs, XXIs. Vou estudar até a cadeia. É bom que eu vou pra cadeia. Tô querendo mesmo. Porque pelo menos lá eu tô em paz. Entendeu? Lá vocês não me perturbam a cabeça. Lá, pelo menos, eu como de graça. Lá, pelo menos, às vezes, se bobear, eu sou comida. Tá, 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 tá. Mãe, pronto. Vamos levar esse aqui que é o mais lindo e fechou. Parem. Não, não acha aqui, ó. Achei esse aqui que tem uma masculinidade, uma fililidade. Muito mais maneiro. Querida, esse aqui é muito mais feminino, mais elegante, mais clean. Meu irmão, não vou usar isopor rosa, brother. Querido, eu é que não vou usar azul. Se liga, tá? Vamo parô? Vamo parar, ô, queridos e queridas? Vamo parô, putinhas? Vamo levar... Que palhaça dessa? Não é porque você é menina que você tem que usar rosa, não é porque você é menino que tem que usar azul. Você acha mesmo que se você tiver com isopor rosa, tu vai ser menos menino por causa disso? É, bobeirona, bobeirona. Agora aqui. O que vocês acham dessa bandeira aqui? Para sério. Ai, é linda. Eu achei ela muito maneira, colorida. E tá falando muito sobre mim nesse momento, porque eu me descobri LGBTQ, RSTU, VW, X, Y, Z. Pronto. Saiu do armário. Não, me sai do armário, Brito, que eu te deixei tancada lá por causa da cara. Não faça agora. Boa mãe! Qual é a tua letra, cara, da tua sexualidade aí que você descobriu LGBTQI mais Z? Isso depende, tem dia que eu tô R, tem dia que eu tô M, já tem dia que eu tô pra um K, pra um S. Um K. Então vamos parar com essa palhaçada, que hoje eu tô R. De irritada. Tá? Então se liga. Irritada. Não, mas eu também acho essa coisa. Isso aqui é verdade. O que? Pra todos os gostos também, entendeu? Vale. Esse negócio aí de direita e esquerda também. Pra que isso? Eu pelo menos coloco o João Carlos às vezes pra esquerda. Às vezes eu guardo ele pra direita. Bobeira! Bobeira também. Pra mim tem negócio de direita e esquerda. Não tem negócio de direita e esquerda. Ô mãe, quer dizer que aqui não tem direita e esquerda? Tu não guarda de política? Não, que eu guarda de levar no centro. Mãe, que... Ai! Levar no centro vocês pra comprar as coisas. Não, não é verdade. Ó, vambora. Pronto, tá colorido. Aqui, a gente... Tudo bom, filha? Ah, esse shortinho é bonitinho, filha. Aqui, ó. Mãe, não vai ter pra tu. Os tamanhos geralmente são pequenos. E é ruim. Tá me chamando de gorda, porra? É ruim as coisas da Amy, sim. Mãe, eu vou passar uma perna tua aí, faz de graça. Sem elástico, é bom. Porque o elástico é resistente, os elásticos aqui dessa loja. Eu gosto muito da... Tá baratinho. Tá baratinho, R$14,90. Ah, não, mãe. É a partita. Acho que tá ali, tá? Se liga nisso, que a gente quer que seja o maior furado. Moça, e se a partir, vocês estão querendo dar golpe na gente? É canal. A gente não é ignorante, não. Se a partir, a gente sabe que não é só esse valor. Inclusive, eu tô até procurando um biquíni pra mamãe. Só que tem que ser coisa que saia que é a bochechona da mamãe é gorda, né? Tem que ser virar o índio, né? Agora, vem cá, mãe. Não é no corpo que a gente coramos fita isolante pra fazer marquinha? É porque, no seu caso, a gente tem que isolar a área de risco, né? É por causa de segurança, filha. É a minha segurança? Não, é a segurança dos outros, que vai que o senhor ali é cardíaco. Toma um susto contigo, igual aconteceu, com a mamãe. Aí vai ter que fazer cirurgia. Ai, Deus mire, cirurgia no coração? Não, na tua cara, pra ver se é só a história. Ah, mãe, vai de graça. Alô, alô, freguesa. Graça e Brite brotaram no Saara pra comprar um biquíni fio dental. Vem que tem, gracinha. Capricha na maquinha. Estrelando. Graça. Maico. Brite. E os papagaios de pirata. A Musa Philly. Paula do Sacolé. Adriana Calcaioto do Meier. A Milituda. Armar, mercury. 00s Cave a Cantescone gewussir Qual que tá o seu colher? 2 real. 5 real. Mas isso é da fruta? Proicensa, no amor. Mas isso é água da sí... Não, não. É água da viga. Não, não é água da flor de sede não. É água da sede não. É do garrafão. Aqui, ó. Eu não quero, não. Cinco real. Pega, filha. Ô, mãe. Quer não? Obrigada, mãe. Eu roubei, por favor. Te agradeço a verso. Mas eu gostaria que a primeira chupada fosse tua. Chupa aí. Eu vou dar pra alguém. Olha aqui, filha, que a mamãe te falou que eu queria cortar a meia Adriana Calcanho e teu cabelo. Onde é que tu cortou, filha? No meia. No meia? Tadinha. De um distante pra cacete. Tchau. É melhor do que onde a gente morava. Querida, a gente mora no morro, mas pelo menos a gente sobe, mas tá mais no centro. Vem cá. A gente tem um corpo parecido. Tu sabe me dizer onde que eu acho o biquíni pro nosso tamanho? Não sei. Eu tô procurando um biquíni porque eu tô com a bochechona gorda. Tu também tem a bochechona gorda? Eu sei. Eu põe o biquíni. Dizem que sim. Eu põe o biquíni e fica com aquela pata de camelo. Tu fica também? Também. Ô, mãe, compra pra mim. Eu vou comprar. Só um xixinho que a mamãe tá conversando, tá? Só um xixinho que a mamãe tá conversando. A gente arrasa mesmo. Tá bom. Não quero falar com ninguém na internet, não, porque eu tô perguntando pra você minhas coisas. Tu não vai ficar mostrando pros outros que eu tô perguntando pra vocês. Ô, mãe, compra pra mim! A mamãe tá conversando só um instantinho, que a mamãe já falou. É... Aí eu tô querendo saber porque eu tava querendo um cavadinho aqui atrás, na hora que eu fui pra praia. Eu tô falando... Ô, mãe, eu lembro! Falei que a mamãe tá conversando. Espera um bocadinho, filho. Aí eu quero botar um cavadinho. Tu não sabe porra nenhuma. Vambora. Aqui, filha, essa brusa vai ficar bonitinha. Eu vim comprar biquíni e já me desvirtuei, que às vezes eu acho umas peças baratinhas. Eu já quero comprar roupa pra vocês. Mas eu não quero essa! Mas vai ficar bonita e você, porque eu coloco assim. Você vai ficar grande, mãe! Aí vai ficar linda. Na cara fica bonita. Até parece que pra você não tem que ser grande. Eu acho que aqui não vende roupa pra mim? Vende sim. Oi, tudo bom? Pode sim, amor. Eu tô procurando biquíni. Aqui tem? Olha, não temos aqui. Não tem biquíni. Eu vou procurar no estoque. Isso aqui é pra estoque? É. Eu falei em cima porque eu não acreditei em você. Ô, mãe, que dá pra você não cair? Essas mulheres, elas mentem na tua cara. Porque ela não quer... É, mente sim. Não. Ô, mãe. Eu não tenho. Eu não tenho, eu vou lá. Mãe, tu vai cair daí. Segura aqui pra mamãe. Pra escada igual a escada nascada. Vai fazer barulho, ela. Você está bacana. Segura aqui pra mamãe a escada. Segura pra mamãe não cair. Pera aí, senhora. Cuidado, cuidado. Calma pra deixar. Pra deixar que eu saia na escada que eu venho do morro, tá? Eu sei subir. Mãe, ela te chamou de gorda. Eu vou descer agora. Não, senhora. Eu quis dizer que ela é um pouco frágil. O que é gorda é isso daqui, ó. Minha chubacona bem gordona. É mesmo? Isso ainda não viu. Vambora, que eu não gostei dessa loja. Que isso, gente. Aqui pra levar pro meu pai pra moção cueca. 3,99, mãe. Ah, tá boa, né? 3,99. Nossa, bonita ela, né? Essa aqui tá em você. Tá. Bota pra gente ver. Nós vamos botar por cima da roupa. Ei, o que achou? Eu achei que parece com ele. Não marca nada. Eu achei patético. Vambora, Brite. Eu não gostei desse povo daqui, não. Vai com Deus. Ai, esse shortinho aqui dá em mim, hein? Tenho certeza. Nada não, tá, filha? Isso é estresse. Estresse. Então, tem estresse. Ele entra. Estresse. Estressada tá você, mãe. Para de graça. Dá pra gente falar. Ai, achei caro. A gente vai ter a mamãe pra ver se tá bom esse... Ô, mãe, 15 reais, uma blusa toda rasgada. Paratinha, é promoção, hein? Mas tá rasgada. Você tem que ser ignorante, daí é um modelo. Não é pra não, hein? Como é que é? Não é pra não. Vai tomar conta da tua vida. É ruim de não entrar em mim, hein? Mãe! É ruim de saber ruim de não entrar em mim, hein? É ruim de saber ruim de não entrar, hein? Mãe! Estragou, apagou, tá? Só pra te avisar. Não vai dar. 30 real pra mim tá caro. Vocês parcela? Aqui parcela? Não, cara. Essa roja tá muito esquisita. Que é um short rasgado, caro. Uma blusa rasgada, cara. Tá na moda! Tá na moda! Tá na moda! Ela é burra. Ela não sabe que tá na moda, não. A brite é... A brite é... Não fala assim comigo, não, hein, porra. Carra segurando pra mim. Brite 1. Fazendo vergonha na frente do 18, mãe. Brite 2. Vírgula 77. Isso é... Piquini! Piquini, mãe! Essa daqui a gente já dá nela, não dá? Não, pra ela é pequena. Olha essa canga que linda aqui. Mãe, mãe, é pequena? É, ela é finit. Isso, eu sou finit, amor. Finit? Finit. Ela é finit. Olha que gracinha essa canga pra sair da praia. Nossa, com vontade. Eu quero. Sabia doce e açúcar. Ah, tem açúcar? Então não vou nem comer que eu tô de dieta, porque agora vai chegar verão. Ah, mas pode ser sucarose, né não? Ah, é? É. Deixa eu te falar. Ah, eu tava pra botar essa saidinha pra ver se eu coiso ir na praia. É ruim de usar essa saída assim? Não, tá linda. Tá? O negócio é a gente se sentir bem. Não importa como a gente esteja, né não? É isso aqui. Ih, que empoderada. Nossa, você... Nossa, matei o versículo 7, né? Parabéns. Adorei ela. Porra, falar mais coisa pra fazer discurso. Ah, vai querer falar bonito pra mim? Mas ela tá certa. Você fica falando mal de mim? Ela chamou nós de caroço, tu viu? É bom? Porra, tá parecendo aquele da revistinha. É bom pra cacete. Ah, não. Perfume ruim. O pessoal vende achando que a gente é otária. Mãe, a menina da roça já falou que a gente chama caroço. Sabe o que é caroço? A gente entra, hora e hora, as mercadorias não compram nada. É ou não? Pra mim, caroço é condomínio de pílula. Que caroço. Que caroço é assim? Pedindo pra cacete. Ah, aqui dá pra fazer miçanga aqui, filha. Pra mamãe fazer o piercing íntimo dela. Tem que ser isso aqui, grandão, né? Chubaca imensa. Eu queria uma pedrinha pra eu poder botar de piercing, vocês têm? Um piercing íntimo? Ah, esse coração de piercing na tua chubaca vai ficar lindo. Ah, que gracinho. É grande a tua chubaca. Com que que vocês colocam aqui, se eu queria colocar um negocinho aqui, ó. Assim? Tem que ser corrente. É uma corrente de bicicleta. Uma correntezinha pra poder botar aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Eu acho que essa daí não vai segurar, hein, mãe? Vai ficar bonita, filha? Não. Não vai. Tá achando ruim, moça, aqui? Achei horroroso. Gostei. Gostou? Ai, que é hoje, né? Eu já quero ficar pronta. Guarda pra mim. Eu vou só ali pegar o negócio na outra loja. Caroça, é caroça, hein? Olha tudo no copo. É caroça. Ah, não. Achei. Mãe, onde vocês estavam? Que demora pra chegar? Ai, a minha mãe anda tudo para e tudo que é loja. Nunca vi. Não compra nada. O povo tudo chama nada de caroça. Isso é uma caroça. Ai, mãe, que tira. A mamãe que inventou. Devagar, que ela diz que é que dói. Pô. Ai, não é bom que já faz depilação. Gostou desse biquíni que eu escolhi aqui, hein? Meu, que lindo. Mãe, corte. Olha, Paty. O que você tá, filha? Eu amei. O que dá pra fazer? Ai, que linda dá pra fazer o filhão. Deixa eu ver. O Michael. Ai, eu quero um dedo. Vai, Marandra. Cuidado só pra não assar, tá, filho? Não, não. Tá certo. Eu tenho pomada. Porque esse é bom que se eu engravidar ele não vai expor muito o meu corpo, né? Ah, filho, deixa vir um netinho pra mamãe. Fica de barriga. Mãe, eu já te farei. Eu vou te dar um netinho. Eu vou ter um filho na minha cara. Não te farei isso. Deixa eu desistir de ser avó. Será que esse tamanho aqui tem o meu tamanho? Acho que não, mãe. Mãe, olha aqui. Eu achei esse bem grande. Eu acho que dá. Mas se você ver, é tudo tamanho único. Tamanho único. Esse tamanho único pra mim é tudo PP. É mentira que o tamanho único é o meu ou o teu? É o meu ou o teu? Eu gosto de PP. Que valorizinho. Eu já gostei de PP, mas na época ainda não tinha tido filho, né? Porque agora PP dá um saché dentro de... Mãe, que horror. Agora eu fiquei chateada. Poxa. Eu queria um biquíni que desse bom fio dental pra enfiar na minha bunda, pegar um sol na praia, na piscina. Tu quer ficar na praia sozinha? Hã? Certo, fio dental. Tu acha que as pessoas aí ao redor vão querer ficar contigo? Você, nesse só, com esse corpo de biquíni é uma pessoa que é um frango assado. É ridícula, é ridícula. Parar! Eu entendo em você! Tá, 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 tá! Não parou? Vamos parou? Pelo amor de Deus, que adoro frango assado. Me adoro esse mesmo frango assado. Ué, aonde? Lá no forno? Lá de casa, mãe? Eu tô perguntando, eu sou muito goma. Sabe de nada, inocente. Não, no quintal. Eu tava no quintal, nossa mãe, toda picaram de mosquito, sabia? Ai, tem que passar a repente. É, eu tô até com medo de eu estar com chikumbaca. Chikumbaca? Que isso? Chikunguena chubaca. Mãe, para os braços! A mamãe achou o estoque, achou a mão de roupa! Corre aqui, Britney. I don't know you, and I need you. I don't know you, and I need you. I don't know you, and I need you. Parece que a gente tá no carro alegórico, né? Demora que eu vou. Sonho meu. Atrás da verde rosa, só não vai quem já morreu. Mãe, a gente vai cair aí embaixo. Vai! Sonho, tudo bom? Vamos lá embaixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa mulher tá me irritando, porque ela foi atrás da gente, sem segurança de loja, achando que a gente vai roubar alguma coisa. Mas aqui em cima é área privada de novo. Posso levar esse biquíni então, mãe? Foda, leva, leva ele. Cadê minha bolsa? Que tu falou que eu tinha que deixar minha bolsa aqui. Não, foi só a chatinha. Você falou, deixa a tua bolsa aí que você vai pegar alguma coisa lá. Agora eu vou ver se tá tudo dentro da minha bolsa. Que ela se desconfia de mim, eu também desconfio dela. Ainda bem que tá tudo aqui. Ah, não! Olha esse biquíni! Ah, não! Deixa eu ver. Olha, tem no meu tamanho, colega? Tem de várias cores. Que lindo ele, cara. Já parei pra minha mãe. Tá quanto? Dez? Dez? Acho que não tem do tamanho dela. Meu Deus, que lindo! Olha! Será que a gente pode levar também, mãe? Porque daí faz combinação. Eu gosto desse que já tem bojo. Que lindo! Nossa, ficou muito top. Nossa, mãe, é muita gente, né? Que tem no centro da cidade. Tá cheio de mais de centro hoje, hein, pô? Que tão dando de graça. Queria tanto ter um pouco de dinheiro, sabe, mãe? Sobrando, compra coisa. Ah, não, mas hoje é sexta-feira, né? Você sabe que hoje a gente tem que achar alguém pra cestar, né, mãe? Eu quero alguém pra me cestar, que eu não tô de bobeira. Caiu na minha raia crau. Ah, eu também queria. A senhora já tá misturando todas as modalidades também, né, mãe? É claro, mãe. Você não sabe que eu trabalhei nas Olimpíadas? Ah, não. Sério? Dezembro de 87. Dezembro de 87. Claro que foi. Pode passar, moça. Pode passar. Dezembro de 87, que eu tava coisando. Aí eu fui trabalhar. Aí eu cheguei de manhã, fui pegar o segurança. De tarde, peguei o faxineiro. De noite eu fiquei com gandula, né? Ele só trouxe a bola pro campo. É, mãe, você sabe que eu não posso nem julgar que eu faria o mesmo. Eu sei. Eu sei. Olha, babá. Graça e Michael foram cestar no Saara em busca do quibe mais gostoso do deserto, quer dizer, da rua. Será que a Graça vai fazer a cobra subir? Estrelando, graça, Michael e os papagaios de pirata, a coroadiette, o dono do baile, a Anitta do Saara, a mulher do Peru e até ele, o Papa. Tchau. Onde é que eu acho o negócio de maquibe ou uma esfirra? Vai lá na frente. Mas ali na frente. Mais pra cá? Isso. Tá bom, filha, fica com Deus, viu? Obrigada mesmo pela dica. Obrigada. Tá quanto? Tu sabe mais ou menos a média? 5,90. 2,50 na média. Pô, tá variando pra cacete. 5,90 pra 2,50 existe uma... Deve ser bom? Não. 2,50? Mas, firra. Mas eu tô cheia de fome, mãe. Calma, Michael. Calma. Você sabe que saco vazio não para de pé, né, mãe? Ah, não quero, não. Se não para de pé, não me venha apresentar. Porque eu sou mais do que tá de pé, né não, coroa? Eu, hein, que eu vou dar mole? Tira foto pra coroa aqui. Mas quem tu quer foto comigo, porra? Tô igual você, tamo aqui comprando as coisas. Tô achando mesmo que... Ah, por favor. Fazer uma série de nada. Sexta-feira, geralmente, o que que tu faz? Que eu tô procurando um programa pra fazer hoje com a minha filha, Michael? Uma baladinha, um negócio pra gente ir. Uma festa. O que que tem? Pagode? Alguma putaria? Algum lugar que tenha putaria? Ah, é em barco, né? É barco que tem putaria? Onde é que é? É barco da Relicário, lá na Carital. Já é, cara? Ah, você já é, hein? É o barilho do Rio de Janeiro. Você vai estar lá? Caramba! Depende de você que eu não convidava aí. Ih, pulou o cronjo, hein, Michael? Vai, tchau, querida. Tchau, vai com Deus, filho. Eu só vou indo lá pro... Usa a camisinha, pelo amor de Deus. Tchau. Tchau, meu Deus. Tchau, Marquinhos. Eu nem esperava. Tu ainda usa a tua esfirra? Uso. Ih, tá linda! Essa é a da minha, eu também uso, mas não tô achando o kiwi certo. Ah, para. Mas você é linda, poderosa. Isso eu sei, por isso que eu tenho que escolher, né? Que não é qualquer homem que vai botar o kiwi na minha esfirra. Não, não, não. Você é poderosa. E eu não sei? Quase que eu não sei. Olha, essas suas tetas aí tá poderosas, hein? Eu sei, amor. Tanto que mamara que ficou nesse lugar. Essa brusinha tá bonitinha aqui, ó. Depois, quando participar da escola, que eu tô pra Chubaquina vai crescer. Tá quanto, moço? 9,90. 9, porra! Quero pagar 9,90, meu Deus. Ah, eu não conheço dois. Na frente do vendedor. Pelo amor de Deus. A gente vai comprar umas coisas, as coisas tá caro até na alfândega. Eu pensei que fosse ser um lugar mais barato. Eu vim pra cá pra pesquisar. Ai, para de fazer escada na rua. Porra! Arrasou os preços de vocês que tacaram pra cacete. Tava procurando sexta-feira. Queria uma brusinha pra poder botar a mini saia ou uma coisa. 21. Vai ficar me remendando? Eu te dei confiança? 32. Ó, é hora que eu vou lá contigo, hein? Tu sabe que eu te conheço que não é daqui, ó. Sabia que eu encontrei um crush aqui. Meu bate largou. Você tá nele, família? Cansou de me ouvir. Vai! Samba! Samba! Samba que ele vem atrás. Pioninho. Peste, mexe. Mexe que foi bom demais. Pula pros peitos, vai lançar. Uhul! Muito maneiro, cara. Eu vi. Olha aqui a coisa da dona Lourdes, mãe, ó. Ah, eu tô precisando de sete toalhinhas dessas. Porque eu sujo. Mas tu sua muito, moça? Suo. Eu suo muito na Chewbacca, que é uma parte que é muito... Eu tenho duas bochechonas aqui e eu já tô com incontinência, né? Certo, talvez eu compre pra minha mãe de presente. Tu também tá... Oi! Oi! Oi, filho. Não posso nem rir. Eu também. Riii, desce direto. É, eu também tô assim, mulher. É impressionante. O dia desse eu tava rindo... Fica à vontade, amor. Fica à vontade. Aí eu tava rindo... Tu tá aqui também? Tô. Tô contigo. Não, eu tava conversando com a Rita. Tu entrou aqui. Que houve, amor? Que mulher maluca. Tudo nada ela apareceu. Tô uma entidade. Eu acho que ela não falou português. Ela não entende nada. Tudo nada ela... Aparece... Aí, Rita. Tu também tem incontinência? Tem. Ah, todo mundo tem incontinência aqui. É. Meu Deus do céu, como é que vocês fazem? Usa fralda geriátrica? Eu uso. Usa? Eu também. Eu não estou conseguindo mais fazer amor. Nossa. Na hora que eu chego lá, eu... Depois eu copo. Oi! É uma barrigada. Delima, Cusco, Machu Picchu. Alicálida. Ela é do Peru. Eu tô procurando isso hoje. Peru. Porque é sexta-feira. Crisco. Ei! Ô, Glória. Lá fala, ô, Glória. Lá fala, ô, Glória. Muito bonito Brasil. Eu adoro Mato Pinto. É verdade. Aconteceu isso como assim com meu marido. Matou o Pinto dele, tá broxinha agora. Acá estou. Marinho tá cá. Marinho. Marinho. Marinho dela. Vica. Nó. A tuirra. Filha. Filha. Pai. Mãe. Mãe. Eu sou piranha mesmo. Eu sou piranha da piranha. A outra piranha, a piranha é menina. Eu tenho até vergonha de assumir, na verdade. Você que tá com um ar mais sóbrio, de escritório, você sabe algum lugar pra gente curtir a sexta-feira, poder ter uma balada e poder desabotar o botão na tua camisa? Tomar um negocinho. Falar uma espucaria. Eita, me chamou Pucatinho! Eita, o shotinho dele! Uau! Meu Deus do céu! Se eu tivesse de bobeira, eu transava. Que rista! A sorte é que hoje é sexta-feira, né? Fazer um negócio, hein? Que que é? Que animadão, hein? Coelho da do Polo Saara, que delícia, hein? Vamos fazer um deserto lá em casa. Para! Hoje? Ele gostou. Vai! Tchau, filho! Tchau, amor! Eita! Calma aí! Chega! Chega, pelo amor de Deus! Tô safado querendo pegar minha mãe que é casada. Eu não tenho problema, eu sou casada, mas não tô morta. Ai, ela me mata! Ela achou um negócio pra comer? Há horas que eu tô com fome, eu tô zanzando aqui, não sei quanto tempo já. Tô se marrendo de fome. Eu tô cheia de fome, nós temos uma porra de um árabe pra comer. Não se tem uma porra de um kibe pra gente achar. Porra, eles acham que a gente é burra. Eu não sou burra! Aí eu discuti com a mulher ali atrás, dei na cara dela sem querer. Deu! Sem querer! Sem querer! Sem querer! Ela me irritou, tive que levar minha mão na cara dela sem querer. Ah, que gracinha! É o Papa? Sou eu, Papa João Paulo Cidinho. Você é o Papa? Muito prazer! Me abençoa que eu já fiz tanta merda. Obrigada, filha. Por isso que você tá cheirosa. Eu tô mesmo, tem que ver minha Chewbacca. Eu quero te pedir um favor. Oi! Solta um pendinho que eu quero chegar. Nossa! Ah não, pra mim deu. Ai, meu Deus! É roxinha. Com licença. O que é isso que eu posso usar? Vai ter que consumir alguma coisa, senão vai pagar 5 reais. Não, fala que tá muito apertada. Ai, moça! A minha mãe tá passando um pouco de fome, precisava ir no banheiro. Moça! Eu passei no banheiro, eu tô passando um pouco mal. A minha mãe tá passando um pouco de necessidade aqui. Ó, obrigada. Moça, eu não vou nem usar o restaurante. Na verdade, eu só queria usar o banheiro mesmo. Eu tô com incontinência. Toda hora eu tô me urinando, tem que usar. Tudo bom? Tudo bom. Tá gostosa a comida? Vale a pena. Eu queria parar pra comer, mas achei que tá vazio. Eu falei, ah, tô com medo. Aí eu pedi pra ir no banheiro pra ter essa desculpa pra eu poder ver como é que era o ambiente. Mas é tudo bom, né? Tudo limpinho. Desculpa, tá atrapalhando a senhora. Você gostou também ou ela tá achando que ela tá mentindo? É muito bom aqui, é? Maravilhoso. Que bom. É caro. Muito caro. É caro. Posso pegar aqui no teu pão? Eu disse pão, hein? Posso pegar no teu pão, não é? Senão você pode achar errado. Não que se você achar errado eu não pegar... Pode aceitar ainda, né? Eu vou pegar só um pouquinho aqui do teu... Qual o nome disso? Hummus. 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 É hummus ou hummus? Hamster. Hummus. Nossa, você coloca gostoso, né? O hummus. E tá sozinho? Ai, você colocou... Que delícia, hein? Sozinho? Ah, não? Com Deus. Tá com Deus. Claro. Mas passeando veio sozinho mesmo. Hum, que gostosinho, né? Você ajuda depois pra cá. Jamais. Obrigada, tá? Tem outra coisa, mas aí depois eu volto. Nossa, que homem gostoso, meu Deus. Eu comi o kiwi dele. Que delícia. Desculpa. Sério mesmo, desculpa. Tá bom, a gente vai comprar. Tá bom, a gente vai consumir. Nossa. Eu não queria nem mais comer, porque eu tinha comido o coisa do homem e não tinha necessidade de comer. Oliva. É, o que que tá com cara boa aí, mãe? Tudo, né? Que a Britney não tá aqui, tá tudo com cara boa. Moço, com licença. Assim, eu vou querer dar ré no queb. Ré no queb? E essa senhora vai querer dar uma assada na espirra. Tudo bem? O que você falou? Tudo bem? Tudo bom? E também nem uma cervejinha, se tiver. Eu só não ia querer molho de alho porque... Antes de ontem... Você ia falar com o tio? Antes de ontem, eu fui transar com o Francisco. E aí eu fui comer molho de alho antes. Aí a mulher dele descobriu, porque as partes ficam com cheiro. Entendeu? Você vê, né? Eu não falo nada! Quer me comer? Tô brincando. Para? Não? Se quiser... Tá à vontade, tá aí. Então vai ser isso, uma esfirra e um quibe. Dá ré no quibe. Dá ré no quibe. E tu vai essa minha esfirra? Você sabe, né, mãe, que eu não gosto de reclamar? Mas eu achei um pouco fina. Tá fino? Seu quibe tá fino. E tem mais grosso? Tem. Por favor, eu gostaria, já que é o mesmo preço, né? Isso. E até porque, moça, o que quer falar? Eu tô com 14 filhos, né? E realmente, com o quibe fino, ele já não preenche tudo que tem... É, né? Tá entendendo? Eu não vou falar nada, né? O vazio que ela tem, que ela tem que suportar isso. Ah, tem condição de você botar uma música aqui, por favor? É... Ah, não. Essa é a Adória. Ah, eu também. Como é o que é? Sale, mamá! Sale, mamá! Está de olho na biquínda, rep O que é isso? O que é isso? Nossa, ótimo, ótimo. Eu não fui nem na tua casa, que eu tava com... Eu tava preocupado de ir lá falar com a tua esposa. E aí eu tive pra passar lá, porque eu tava procurando uma loja de tecnológicos pra consertar meu celular. E eu sabia, é. E aí eu não sei onde é que tem. Sabe onde tem por aqui? Porque tem tudo aqui. Não é Madureira, mas tem tudo. Não, porque Madureira é melhor? Madureira é melhor. Tu acha mais barato? A gente metei do lado. Falei, vamos pra Madureira. Eu falei, ah não, a alfândega é melhor que tem um preço mais em conta. Tu não acha aqui mais em conta? Não, Madureira. Madureira, né? Mas já que eu vim aqui... Mas aqui é mais chique, né? Que é o centro da cidade? Você acha mesmo? Mais chique? Mais chique eu achei ele. Nossa, a carequinha assim. Será que a carequinha de baixo é... Não, deixa, depois a gente fala disso. Loucumpleta. Tchau, fideu com Deus. Eu achei ele bem gostoso. Você já pegou ele, senhor? Já, peguei uma ocasião. Era dezembro de 87, eu saí com ele, né? Porque ele não era casado. Aí a gente fez o negócio, eu quase tive o filho dele. Ainda bem... É que eu tava de camisinha na época, graças a Deus. Mas você é muito prevenida, né, mãe? Sou. Se é uma coisa que eu sou, é mesmo uma mulher prevenida. Querida, eu preciso muito achar essa loja de celular pra trocar película de celular, mãe. Não, película que precisa é a cara da Brit, que aquilo ali precisa de sete películas. Coitada. Coitada de mim, porra, de olhar pra aquela cara todo dia de manhã, aquilo quando acorda. A Brit já tá perdida aqui no Saara, você nem tá pensando nela. Ah, mas sabe, aquilo ali tem auto-ninho. É, aquilo não tem auto-proteção. Piriri, 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 alguém ligou pra mim. Graça vai ao Saara consertar seu celular, mas acaba se perdendo de brite e encontrando uma caixinha de surpresas. Ih, vibro. Estrelando Graça... Michael... Brite... E os papagaios de pirata. O rei da carona. A aprendiz de blogueira. O baixinho interessante. O vendedor delícia. E ele, a caixinha de surpresas. Tá curioso, Zé Gracinha? Eu não quero trocar de qualquer jeito, porque o meu tá quebrado, caindo no chão. Ih, meu celular agora tá assim, é uma merda. Esse celular é tudo descartável, tá igual você. Igual eu por quê? Cada dia é um diferente. Verdade, né? É, tudo bom. Verdade. Prazer aí com ele também antes de ontem. Menina, você tá transativa. Nossa, eu não tenho o que fazer, não tenho dinheiro. Qual é a coisa de graça? Ai, que pochete linda. Gostei da borboleta. Nossa, foi a borboleta, eu preciso que fazer pochete. Eu posso só experimentar, moço? Não vou roubar não, tá? A minha mãe não rouba. Que vocês me... E não dá raiva quando esses homens da loja olham pra você com uma cara como se tu fosse pegar coisa e sair correndo. Olha! Não vou sair correndo, não. Olha que linda, Michael. Nossa, mãe, combina mesmo. Tá quanto? Olha aqui, Mario. 18 reais uma porra de lantejoula? Tá caro. Vai pra porra, eles cobram 18 reais com tudo. Eu gostei dessa aqui, ó. Onde é que você sai dessa mecha? Em casa. Em casa? Foi. Nossa, não dá condição de ir no salão, né? Tá na merda, né? É ruim, eu vou pro salão. É ruim não eu fazer as coisas em casa, hein? Queimar minha mão toda. Tudo bom, filho? E forte, graças a Deus. Tá malhando? Já vai. Nossa, que delícia. Ei, ficou... Nossa, que coroa excitante, hein? Nossa, esses que tem bigode são as melhores. Eles fazem cosquinha na tu. Nossa, nossa. Olha a Raquel Riojoia. Hey! Tá aqui. Sério, vai lá, gente, marido. Já deu. Fez a foto. Essa peça tá saindo a 10,50 por um. A gente tava de manequim. Tu não aproveitou, deu mole. Ah, porra, então ela de parada, ela não fez nada. Aí na hora que eu vou andar, ela resolve... Ah, que isso? Desculpa, mãe, fala demais, meu Deus do céu. Que fofoqueira. Fica o tempo todo, mãe. Você tem que se comportar um pouco, você tá no centro da cidade. Tá me vendo? Alguma coitura. Saga, eu não fiquei reclamando. Filho, tu pode me ajudar a me carregar um pouquinho nesse negócio? O que que tu carrega aí? É lixo ou não? Isso aqui é bolsa. Não, lixo não. Cuidado aí, cuidado, tá? Você vai me levar pra lá. Você cuida da minha mãe, não vai deixar ela cair. Cuidado que não cair não, tá? Vai. Vai, filho. Agarra ele. É pra lá. Ei, bonitona. Que delícia andar assim, hein? Que gostoso. É bom, porque ela tá com muita dor nas pernas. Eu tô cheia de varizes. Você consegue levar ela até em casa? Tá bom, tá bom. A minha varize tá doendo muito, moça. Obrigada, viu? Deixa o protégio, tá? Obrigado mesmo. Que gracinha ele, né? Mandar esse trechinho só. É, era melhor nem ter carregado. Nem ter carregado, bombeira. Nem pedi obrigada. Ai, mãe, coisas lindas. Peças muito maravilhosas. Olha aqui, olha essa frase que linda. A solução não cai do céu, mas minha força vem de lá. Mateus, versículo 7. Mateus, versículo 7. Vai dar melhor. Tudo bom, linda? Tudo bem, graças a Deus. Ah, eu tava procurando uma esteira, porque eu gosto pra praia. E aí eu vou pra... Eu não gosto de canga, porque a canga me machuca, me acha. Não, não, você quer pro piquenique da minha filha. Ah, pro piquenique. Eu não tô com condição de fazer piquenique. Eu não tô comendo bem dentro de casa, porque as coisas tá difícil lá, né? Então piquenique mesmo que eu não faço. A gente nunca foi num piquenique, eu acho. Será que eu posso no da tua filha? Pode. Pode? Pode? Vai ser uma tela. Uma tela. Olha que legal, né? De condição. Que barato. Dá pra pegar uma metrônia até lá. Eu vou fazer. Ah, fica com Deus. Obrigada. Dá inveja dela, sabia? Muito perigoso a gente sair e deixar a Brite perdida. Ah, vamos fazer o... Vamos fazer bumerangue, amor? Vamos fazer bumerangue. Ah, tu não sabe nem fazer com rede social. Boa, Sônia Isangela! Tô querendo mexer na minha rede social, queria que ela me ajudasse. Não sabe fazer um bumerangue? Ih, baixinho, mas é interessante. Eu gosto dos baixinhos, hein? Nossa, veio o vestido de forminha, né? Pequenininho. Que gracinha, bonitinho. Passa lá no meu Insta. Ah, meu Deus. Ah, então me manda direct. Me manda direct. Me manda nude, porra. Que delícia, hein? Que delícia. Às vezes é pequenininho assim, é concentrado. É igual o perfume. A gente mexe muito com a libido das pessoas. A gente mexe. Pelo amor, não viga esse perfume, não. Ah, não, eu passei... É a sete, uma vez que eu passo aqui o perfume, nossa, gruda. Nossa. Aqueles perfumes que grudam na tua pele. Olha, a gente nem passou e venceu. Não vai comprar perfume ali no lado. Os perfumes que te grudam na pele. E dá em pipoca. Pipocou tudo. Que ela jogou na minha mão, ficou. Tudo empipocado a pele. Mãe, o meu tá no meu. Quanto que tá? R$39. R$39 uma saia dessa? Não usa pra comprar uma blusa e o... Pô, mas não é uma alfazia, mas essa que a gente vê que é vagabundo. Ah, não. Muito caro, uma alfazia, uma vagabunda. Vai comprar R$39 uma roupa vagabunda. Ah, é. Também não precisa ofender na cara da pessoa. Ah, mas eu sou sincera. Matheus, a gente vai te fazer uma pergunta. Tu sabe se tem... Esses negócios, esses chips, eles servem de... De coisa íntima, perce íntima? Isso, nada a ver. O quê? É porque eu tô querendo cuidar do meu celular... Faz desbloquear... Tá aqui o teu celular. Ah, eu só boto aqui. Faz desbloquear, é só colocar o dedão. É só botar o dedão. É só botar o dedão que tu desbloqueia, Matheusinho. É, eu vou botar o dedão. Olha, Ilhança, para pra cacete, né? Ah, isso daqui é pra pincinho íntimo? Não é. É vibra? Vibra? Mentira. É o vibrador manual, leva pra onde você quiser. É mesmo? Tu já usou? Não. Que molho que tu deu, cara. Vamos botar o teste. Tá aí, é só pegar e... Michael, pelo amor de Deus. Como é que eu vou fazer o teste? Tá. E vibra mesmo. Vibra? Põe aqui pra mim. Para, cara. Eu tô com medo, tô com o meu lado. Ai, que delícia. A gente, pra consertar o celular, tem que deixar o celular aqui. Faz muito tempo que vai deixar? Não, o que é que eu podia deixar o celular contigo? Mas eu tô com problema de nude aqui. De nude? É. Não, foi só um charme de três segundos. Pode ficar, tá? Tá. Mas só pode ver dois nude, hein? Ô, mano, não se preocupe. Tem senha o celular. Ele tá falando aqui. Tem que ter senha. Então, você pode botar, é... Vem fazer cósica com o seu bigode no meu caminho de vermas. É tudo minuto. Você entendeu? E qual o problema? Põe um bigode postiço. O que eu uso aqui também é postiço. Essa é a maior chubacona. Eu vou trocar esse também. Tá? Aí você pode só ver dois nude meu, tá bom? Só dois. Mas não vai ser esse. Mãe, confusão, confusão. É o rapa! Meu Deus, corre! É o rapa! É o rapa! Mãe! Mãe, tu não vai acreditar. Gostaram do negócio do bocabeiro? Preferia o outro. Aqui, menino, esse lugar é muito esquisito. Tá ouvindo, acompanhando o arcarinho na Norte. Aí tô ouvindo, daqui a pouco as pessoas correndo por lá, correndo por outro. Olhando pra minha cara, gritaram o rapa, o rapa, o rapa. Quem é rapa? Meu Deus. Rapa puta que te pariu, né, Bride? Porra. Tu não tá vendo que foi você? As pessoas olhavam pra tua cara e saíram correndo. É isso. Acorda, Bride. Pelo amor de Deus. Meu nome não é rapa. É, pra tu ver. Olha aqui, a gente vai ter que ir lá. Eu vou deixar o celular contigo e depois eu volto pra pegar outro dia. Vai, daqui a dois horinhos. Tá bom? Me manda uma mensagem no WhatsApp. Para, cara. Vai, vai, vai. Vai indo com a Bride, eu vou ficar aqui pra ver se ele faz direitinho. Não, vamos para o ímpio, então. Que isso? Tu tá azuis. Zerinho ou um. Não, ele não vai ter. Ah, Bride não vai te bater, mas lembra disso? Tá bom. É zere ou um. Zere ou um. Eu ganhei. 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 Eu nem vi que vocês botaram. Vaza, vaza, vá. Mãe, vamos pagar um táxi pra ir embora? Não, eu vou pegar até o táxi. O táxi, o merói, que é com uma dedagem. Vamos deixar ela ir embora. Vamos ver o merói, que é com uma dedagem. Paz, aprendeu? Aprendi. Tudo é rara, tá processando ainda. Olha, eu tô muito gostado. Ele me ensinou, eu acidei o tempo. Deixa eu fazer pra você. Ô, mãe. Nossa, tá todo... Vamos trocar o celular, a gente tava vivendo esse mesmo problema, sabia? É? Porque o celular tá muito vagabundo. Tem gente que vê que é de camelô. Aí, camelô é meio ruim. Coava, eu te dar uma dica. Quando tu fizer amor com teu marido, faz o bumerangue. Eu já fiz com o meu... Sério? Delícia? Não, porque eu dei ele a broxa e não funciona muito bem. Aham, 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 aham. Até já postei lá. Fica com Deus, tudo de bom, tá? É muito ruim, gente. A gente veio aqui, a gente foi orando as coisas, quer comprar, não pode comprar as coisas. E só mexe com a fantasia da gente, porque a gente tem vontade de levar muita coisa. Agora, minha mãe tá cheia de coisa pra ela ali, pra gente. É. Filho, desculpa. Eu tive problema com o meu celular. Não, vou mandar, Nuno, tô com pressa também. Olha aqui, vocês estão na putaria enquanto eu tô falando com o moço esse negócio de celular. É, tudo bom? Como é que você tá? Para, Maricó. Ai, você quer beijar na boca do homem? É, por que que tá vendo no beijouba? Meu filho é limpinho, ele não tem sapinho não. Mentira, tem sim. Nossa, eu andei isso aqui já nas 15 vezes, não peguei um gatinho ainda. Perdeu de tempo, né? Graça saiu do estúdio pra dar um rolezinho no Saara e o povão foi a loucura. Tá calor aí, Rodrigo? Opa, quer dizer, Graça estrelando. Graça. E os papagaios de pirata, a beijoqueira sem freio, o diretor do povão, o vendedor de coelhinho, o Renan da produção. Sai do quadro, Renan. Piscil não, amor, não sou baleira de trem pra ficar falando piscil pra mim, não. É homem pra me dar beijo? Não quero. Ah, não, não sou. Toma aí, você tá na frente da câmera. Tá filmando, tá filmando, depois a gente faz a foto. Tudo bom, filho? Daqui a pouco eu faço, que eu tô aqui coisando, que eu tô procurando um negócio. Só o chantinho que eu tô vendo aqui, essa roupa que eu vou usar com o meu marido. Só o chantinho, amor. Que mulher maluca! Que louva! Mãe, é preço pra Bahia. Mãe, é preço pra Bahia. Tem bicaria? Meu Deus! Meu Deus, se machucou! Tudo bom? Ai, que machucou! Agora vai fazer o que eu vou lá. Vamos andar, vamos andar, amor. Olha só, a gente precisamos fazer as coisas pra poupar as coisas. Pra que você agora fica tirando foto, senão a gente não poupa as coisas. Tem que fazer 10 minutos, filha. Mas tem que rolar. Isso tudo? É, porra. O que? O que é isso? Falar com o povo lá atrás. Falar com o povo lá atrás. Falar com o povo lá atrás. Falar o que eu devo falar com ele? Falar mais que eu esqueço. Falar com o povo brasileiro ali, olha. Falar com o povo brasileiro ali, olha. Falar com o povo lá atrás. Falar com as pessoas. Falar com as pessoas. Falar com o povo. Falar com o povo brasileiro, falar com o povo. 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 Muito dinheiro, né? Na sombra, pelo amor de Deus. Usa tua esfirra? Aqui, amor, deixa eu te falar. Tu não usa tua esfirra? Dá teu cabelo mesmo. Dá teu cabelo. Quem quer? Você acabou de falar. Ai, eu tô curioso. Olha, boia, olha. Ah, não, é fiô. Ah, não. Arrofrou-se. Ai, quanto conteúdo que você produz. Três passinhos da autêntica. Mãe, é. Ai, quase que eu caio. Você tá. Mãe. Agora eu não vou fazer selfie. Você deixa que eu aneditar, amor. Vai fazer sim. O Marco começou. E eu ignorei. Só fez foto. De quem é esse carrinho aqui? Meu dente é bonitão. De quem é esse carrinho? Vou te matar, Rodrigo. A próxima que tiver um amaraça, o Rodrigo for eu não vou. Olha aí a Páscoa. A Páscoa tá chegando. A gente tá vendendo coelhos e tá vendendo uma cenoura pra botar dentro do coelho. Ela não tem que fazer porra nenhuma. Ela não tá aqui na ar. Não, deixa. Tchau, obrigada. Agora que eu vi a pra viver dele. Que delícia. Valeu, gente. Um abraço pra vocês. Obrigada, filho. Um abraço pra elas. Um abraço pra elas. Ninguém quer aplaudir. Vamos ao sex shop, amor? Vamos agora pro sex shop. Vamos. Vamos no lugar que tem ar-condicionado. Vai rumo, vai rumo o sex shop agora. Olha, tu não me enche. Tu não me enche. Ih, tu não me enche. A gatilha já é esse cinelo. Já tô vendendo na rua. Ai, a sorte que eu na rua fico brincalhona. Desculpa. Mãe. Ô, mãe. Oi, cara. Tô com fome. Já tá com fome. Tô com fome. Eu só quero te falar que eu não vou dar mole aqui hoje. Caiu na minha raia. É grau. Tá safada, mãe. Tô na rua. Ai, eu tô misturando as pessoas. A gente já matou a história. Não. Não tem falta. Seguindo. Vamos, mãe. Vamos, vamos. Ah, vamos ali a três. Ah, agora não. Não, vamos lá. Mãe, ele tá chorando. Isso, que barriga linda. Ah, parece sem camisa, porra. Delícia. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Sai, Renan. Sai, Renan. Gostoso. Tira na camisa. Acupado. Que delícia. Eita, Jão. Posso fazer na tua barriga? Não. Ah, deixa. Faz. Eu sentei, eu sentei no colo do homem. Tu pegou isso. Colo? Queridão. Tá. Algum segurança pra carregar o Rodrigo lá pra dentro. Isso. Porque eu tava precisando fazer um... Porra, pongo, filha da maputa. Um negócio de um paio. Eu tenho nojo. O que foi? Bateu a água do pongo na minha mão. Gente, pongo, só chantinho. Não gosto de pongo, não gosto de rola. Não gosto de nada disso. Olha aí, olha aí. Ai, a esquerda. Olha aí, olha aí. Ela falou, que que é isso, bonitinho? Olhando pra graça. A mulher. Ela falou assim, ali, ela fala de novo, ali, ela falou pra graça. Isso é, a palavra de que a gente é igual e ela me chama de freia. Ai, eu acho que a gente tá precisando trocar o colchão, hein? Não vai poder trocar o colchão porque é na marca. Ah, mãe, vamos voltar de... Ai, pelo amor de Deus. Não vou voltar de... Não vou, eu vou voltar de carrosa. De táxi, não pode falar... Não, não. Marca, tá de táxi também. Abrir. Até tu, vai, cor. Quero pegar dinheiro pra mim. Vamos, Marco, vamos também. Ah, pra mim já deu a água. Ai, pode. Tchau, tchau. Pra mim também já deu a água. Pra mim também.